Se bem entendemos, estamos a fazer isto, discutir a isenção de dívida em certos bens alimentares, porque o Governo descobriu uma folga de 3.600 milhões no déficit esperado, lá talvez alguros entre as almofadas dos sofás do Ministério das Finanças. Metade vai para a dívida e para o déficit, menos de metade para uma série de medidas de apoio às famílias e de combate à anti-inflação. Dessas medidas, 400 milhões vão para uma medida de dívida zero na qual o Governo há pouco tempo não acreditava. Coloca-se a questão de se passou a acreditar entretanto, ou se na altura dizia que não acreditava, mas achava que a medida era cara e não havia recursos para ela. Não nos diz o Governo que acredite que uma baixa dos impostos, uma isenção de IVA, diretamente dá uma descida dos preços. Essa seria, digamos, a estratégia iniciativa liberal, que é baixar impostos e depois, fezada, as coisas vão resultar bem. O Governo dá-nos fezada e uma conversa. Ou seja, um pacto com produtores e distribuidores, nos quais os distribuidores saem muito beneficiados em relação aos produtores, que têm apenas um apoio de 140 milhões dentro do pacote do Governo. Há uma comissão de acompanhamento, é uma boa ideia, o LIVA apresentará propostas de alteração em relação a essa comissão, para que ela seja periódica, escrutinável, transparente, o equivalente às reuniões do Infarmed da inflação. Porque não é só preciso fazer alguma coisa, é preciso ser visto a fazer essa alguma coisa, para que haja pressão política e social, para que, agora, estamos todos interessados no mesmo, é que esta baixa de impostos, de facto, resulte repasse para os consumidores. Terminaré, Sr. Presidente, dizendo que garantir é melhor do que confiar, e preparar é a melhor maneira de garantir. Onde é que está a preparação da infraestrutura técnica de dados, de informação, que permite ao Governo dizer, se isto não funciona, está preparado para introduzir controle de margem de lucros, de uma semana para a outra, porque só isso, de facto, fará os distribuidores irem a jogo. Muito obrigado.